Quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano deve ficar atento. O TSE divulgou os prazos de desincompatibilização previstos em lei. A desincompatibilização representa o afastamento obrigatório de cargo público da pessoa que pretende se candidatar. A medida busca assegurar que não haja nenhum tipo de influência por parte daquele que já ocupa cargo público e deseja concorrer novamente. Além de zelar pela igualdade dos candidatos na disputa. Quem não respeitar a medida será considerado inelegível pela justiça eleitoral. Os prazos variam entre três e seis meses antes das eleições. Este ano o primeiro turno acontece dia 7 de outubro. A tabela eleitoral com todas essas datas para desincompatibilização é possível encontrar no endereço eletrônico do tribunal. www.tse.jus.br 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 www.tse.jus.br